E o prefeito Orlando Morando anunciou a liberação de investimento para a reforma do Teatro Elis Regina. A Prefeitura de São Bernardo firmou na última quarta-feira o importante avanço para reabrir o Teatro Elis Regina, localizado na Avenida João Firmino, bairro Assunção e que está lacrado desde o dia 18 de janeiro por graves problemas estruturais. O ministro da Cultura, Roberto Freire, em audiência em seu gabinete com o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, e o vice-prefeito e secretário de Serviços Urbanos, Marcelo Lima, solicitou o projeto para intervenções necessárias no espaço público, garantindo aporte na ordem de R$ 2 milhões por parte da União. Projetado no início dos anos de 1980, o teatro ficou por anos abandonado e passou a evidenciar falhas grandes nos planos básicos de segurança, como a deterioração da saída de emergência, além de goteiras, deslocamento do forro do teto, má conservação das poltronas, camarins e banheiros. Além de não possuir o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que é um certificado a garantir condições de segurança contra o incêndio. Essas e outras notícias você acompanha em nosso portal tvmaisabc.com.br